O Brasil vai retomar a produção de insulina. Todo o medicamento consumido hoje no país é importado. A fabricação começa em 2015 e estará disponível no SUS a partir de 2017. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Nesta padaria de Belo Horizonte, os doces e os salgados colocam em teste a força de vontade de muita gente. De manhã eu já sinto o cheiro ali em cima, aí eu venho aqui comprar café da manhã aqui no salgadinho. Por trás das guloseimas se esconde o perigo do excesso de glicose no sangue. O Ministério da Saúde calcula que há cerca de 10 milhões de diabéticos no Brasil. E nesta loja especializada em produtos dietéticos na capital mineira, os diabéticos são o público-alvo. Aqui há de tudo para quem tem que evitar o consumo de açúcares e massas. Mas o carro-chefe das vendas mensais são os aparelhos medidores de glicose e a insulina de ação ultra rápida. Mas nem todos os diabéticos conseguem comprar produtos para controlar a doença. Neste ano, a previsão é que 1 milhão e 100 mil pessoas usem insulina distribuída gratuitamente pelo SUS. Hoje, toda a insulina consumida no Brasil é importada. Para incentivar a produção nacional e, sobretudo, fortalecer a indústria brasileira, nesta terça-feira, um acordo assinado entre o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz e a empresa mineira Bion vai retomar a produção nacional de insulina no país. A parceria vai ter investimento de 430 milhões de reais nos próximos cinco anos. Do total, 80 milhões de reais serão do governo federal e o restante financiado pelo BNDES. Com a decisão do Brasil voltar a retomar sua produção, o nosso país, o Estado de Minas Gerais participa disso, volta a fazer parte do seleto grupo agora de quatro países em todo o mundo que produzem insulina. A produção de insulina no Brasil foi interrompida em 2001. E a retomada da produção de insulina humana recombinante vai começar em 2015. E a população vai ter acesso a este medicamento para diabéticos em 2017. Retomar a produção também não é só uma medida de investimento, de inovação tecnológica, é também de segurança para os pacientes. É de segurança para os pacientes. Quando um mercado tem apenas um produtor mundial, dando conta de quase 98% do mercado mundial, de um produto como este, insulina, ou de apenas três países detendo toda a tecnologia, permanentemente a oferta, a distribuição da insulina num país com o nosso, com a nossa dimensão, fica permanentemente sob pressão. Para a presidenta Dilma Rousseff, com a retomada da produção de insulina, o país atende as necessidades de desenvolvimento da indústria nacional e também as da sociedade. Inovar é, sobretudo, fazer essa parceria entre os prefeitos, o governo federal e o governo do Estado. É, sobretudo, fazer uma relação muito estreita entre os centros de pesquisa, os laboratórios, sobretudo, e as empresas. É criar um ambiente em que todos nós valorizemos social e culturalmente, e, sobretudo, economicamente, a inovação. E todos nós tenhamos uma ação comum no sentido de levar a cabo esses desafios que estão no nosso caminho. E nem por isso acharmos, com pessimismo, que a hora do Brasil passou. Pelo contrário, a hora do Brasil é agora.